O cliente compra o carro, troca o óleo e a luz do óleo acende Não, mas eu coloquei um óleo muito bom, um óleo sintético, semisintético Esse carro só rodou com óleo mineral, olha aí ó Tá vendo o tanto de depósito ó Olha aí ó Por que que você não pode trocar o óleo quando você compra um carro que usou óleo mineral a vida inteira Primeira coisa pessoal, leva o carro no mecânico Leva no mecânico pra ele fazer um fluxo aí, se for preciso, fazer uma vistoria E é claro que isso aí vai ser descontado do preço do veículo aí ó Dá uma olhada, olha aí ó Tá vendo como tá isso? Se você coloca um óleo semisintético aqui, que sempre usou óleo mineral O óleo semisintético, ou óleo sintético até, ele tem aí uns aditivos que vai fazer isso aqui que eu tô fazendo ó Vai arrancar esses depósitos aí, isso aí vai escorrer e vai entupir quem? Pescador Aí a luz do óleo vai acender mesmo Olha ali ó Olha aí no pescador aí ó Olha como que tá isso aqui ó Então pessoal, comprou o carro? Não troque o óleo, leve o carro primeiro no mecânico antes de comprar, beleza? Beleza?